Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A sessão ordinária dessa segunda-feira da Câmara de Vereadores de Tapes tem na pauta as respostas da Prefeitura quanto aos últimos leilões realizados pelo Poder Executivo Municipal. Também quanto a convênios junto ao Governo do Estado e o concurso realizado pela Prefeitura. Os vereadores analisam ainda o projeto de lei número 024, que trata da reestruturação do regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município. Os vereadores encaminham ainda uma moção de apoio para a convocação imediata e a nomeação dos candidatos dos concursos públicos da Brigada Militar e Polícia Civil. A sessão começa às 18h desta segunda-feira, 25 de julho.